Música Você já se perguntou qual a história de cada alimento? Por exemplo, comer é misturar boas doses de cultura, pitadas de identidade e uma medida generosa de diversidade. Preparem a mesa. O Como Vivemos está começando. Música Toda comida é temperada com culto hoje. O que vai ao prato traz no preparo crenças, costumes e modos de viver. Uma especialidade gastronômica está fazendo sucesso entre os turistas que visitam a Bahia durante o Mundial. Com o recheio que leva camarão, vatapá, caruru e pimenta, o acarajé provou ser mesmo arretado e conquistou novos fãs. Gostei, muito bom, muito bom. Primeira vez aqui, estou adorando. A iguaria foi considerada patrimônio cultural pela Unesco há 14 anos, mas a história do acarajé é antiga. Durante a década de 1850, a indústria de açúcar entrou em crise no Brasil e os donos de plantações tiveram que procurar outra fonte de renda. Alguns senhores enviaram seus escravos às ruas para vender o alimento. De lá para cá, este prato, que tem origem em Benin, um pequeno país africano, caiu no gosto popular. As mulheres vendiam essas comidas e pela primeira vez receberam por um trabalho e tiveram que ser discretas. Não era a forma ideal para os ricos que sofreram com a crise ganharem dinheiro. Ao mesmo tempo, o salário ajudou muitos escravos a comprar sua carta de alforia. Atualmente, Salvador tem cerca de 3 mil fornecedores, entre agricultores e pescadores, que alimentam a economia destes feirantes. O Senhor Tan dá o toque final a uma receita que levou anos para aperfeiçoar, a da sopa de barbatana de tubarão. Para os defensores do meio ambiente, é sem dúvida a pior comida do mundo. Mas para os clientes deste restaurante em Hong Kong, é o ponto alto de uma refeição. Na cultura chinesa, quando uma família sai para jantar em um restaurante ou quando convidamos amigos, queremos comer algo bom. Por isso pedimos barbatana de tubarão. Na China, a sopa é considerada uma iguaria refinada há séculos. Custa em média 150 dólares a tigela e é apreciada por seus supostos benefícios à saúde. Mas também porque impressiona os convidados. Quando fazemos uma recepção, é uma falta de respeito não servir sopa de barbatana de tubarão. Os chineses, especialmente em Hong Kong, sempre servem o prato aos convidados. Por ano, são capturados cerca de 50 milhões de tubarões. Não existe qualquer tipo de proteção à espécie agora em perigo de extinção. Um argumento que não comove os comerciantes chineses. Os ocidentais dizem que é desumano, mas os tubarões também são cruéis quando mordem. Mas os hábitos estão mudando e alguns jovens já boicotam o consumo do prato. Depois de acalorado o debate, percebemos que comer barbatanas de tubarões era cruel e ruim para o meio ambiente. Cerca de um terço dos meus amigos já parou de comer. E cada vez mais pessoas mudam de opinião. Mas a China prospera e seu apetite é insaciável. Enquanto houver pesca, a sopa de barbatana de tubarão vai continuar no cardápio. A tradição é o que não falta aos alimentos. Quem diria que o quiabo, por exemplo, era comido por faralões, conquistadores árabes e reis africanos. Tem gente que não gosta, acha pegajoso. Mas você já pensou em trocar o quiabo com leis? O escargot pode ser conhecido como parte da culinária francesa. Mas no Marrocos, o prato faz parte da dieta da população. Há anos, os pequenos caracóis têm sido vendidos nas ruas marroquinas. Vendo escargot todos os anos. Tem sempre gente querendo comprar no Marrocos. Trabalham nisso há 25 anos. Mas muitas pessoas se preocupavam com a limpeza dos caracóis vendidos nas ruas. Pensando nisso, um homem decidiu abrir um restaurante imóvel para servir uma versão melhorada da comida em bairros nobres de Rabá. Oferecemos o melhor para nossos clientes. Espero que a concorrência perceba e faça o mesmo. Assim, todos irão oferecer comida limpa, saudável e de qualidade. E, obviamente, foi uma estratégia bem pensada. O negócio de Mohamed está prosperando. Os habitantes locais voltaram a comer escargot, sem medo de passar mal. Crescemos comendo escargot com nossos pais. Se a comida está limpa, então não há com o que se preocupar. É muito tradicional. Esse escargot parece comida caseira. Escargot de la maison. Com baixo teor de gordura e rico em proteínas, o escargot é um prato saudável. Os caracóis são cozidos em um caldo temperado com uma mistura especial de ervas, algo próprio da versão marroquina do prato. É delicioso, adoramos. Olha, todo mundo está comendo. Além de ser uma iguaria no país, o escargot marroquino tem até mesmo fama no exterior. A Agência Governamental de Desenvolvimento Social afirma que boa parte das 10 mil toneladas de caracóis produzidos no Marrocos é exportada. Pode parecer nojento para algumas pessoas, mas essas minhocas fazem parte da alimentação na Bolívia. Primeiro, elas passam por uma dieta de engorda, com farinha de trigo, soja ou milho. Em seguida, são processadas e se transformam em uma nutritiva farinha, rica em proteína e que pode ser usada para fazer biscoitos. O processo é simples. As minhocas são imersas em água salgada e levadas ao forno por uma hora. Depois, são moídas. Está pronta a farinha de minhoca. A pequena fábrica do Centro Agropecuário Rizua, em Cochabamba, produz 120 quilos de biscoitos por mês e processa até 3 toneladas e meia de minhocas. Outros países têm diferentes usos destes impertebrados, mas apenas na Bolívia eles se transformam em biscoitos crocantes e nutritivos. Conflitos sociais e pessoais também cercam a origem ou o consumo dos alimentos. Mel, uma iguaria concorrida em Bagdá, mas não para adoçar o paladar. No Iraque, mel é usado para razões médicas, um remédio natural que pode sair bem caro. Nossos clientes compram mel por 13 a 30 dólares o quilo. Depende da variedade do mel. O preço aumentou muito nos últimos anos, na medida em que a produção doméstica diminuiu. Camila Mohamed cria abelhas há anos. Segundo a apicultora, o número de insetos caiu desde 2003, quando começou a guerra no Iraque. A questão da segurança é a principal razão para a queda na produção de mel. Campos que eram antes cheios de flores e as abelhas podiam pegar o pólen foram transformados em campos de batalha. No Iraque, a área de produção de mel é centrada ao redor de Bagdá. O conflito entre tropas americanas e rebeldes não apenas afastou as abelhas, mas os apicultores também, que não tinham mais acesso às colmeias. Agricultores abandonaram suas terras e as flores que alimentavam as abelhas. Nos anos 80, a produção de mel era ótima. Tínhamos entre 200 e 250 colmeias e extraíamos entre 3 e 5 toneladas de mel por ano. As abelhas eram muito mais ativas, porque tinham boas condições e a agricultura ia muito bem. Atualmente, restam cerca de 10 colmeias que produzem de 5 a 10 quilos de mel por ano, apenas um décimo da produção registrada nos anos 80. Especialistas acreditam que apicultores e agricultores precisam retornar às suas terras e importar novas abelhas de Síria e Egito, para desabrochar a indústria do mel no Iraque mais uma vez. Um pequeno pedaço da Ásia no quintal deixa abrigo do governo em Londres. A comunidade de Bangladesh que vive aqui está cultivando sua cultura, literalmente. Temos uma abóbora que, quando chega o verão, faz um sucesso. O bairro todo comenta quem tem a melhor ou maior abóbora. O amaranto é outro vegetal que dá o que falar. É como o espinafre. Cozinhamos as folhas e usamos o caule para cozinhar junto com peixe, carne ou frango. As hortas são fontes da fulinária do sul da Ásia. E com tomates, pimentas e temperos como coentro cultivados aqui, são preparados pratos típicos. Mas para os milhões de asiáticos que vivem no Reino Unido, esses ingredientes são difíceis de encontrar. A maioria não está disponível em supermercados, são caros ou simplesmente não estão frescos para consumo. O projeto tem 10 anos e continua crescendo e ajudando mulheres de Bangladesh a preservar sua tradição culinária e passá-la às novas gerações. Muitas das famílias aqui vêm de áreas rurais de Bangladesh. Estão acostumadas com essas frutas e vegetais. Para a próxima geração, isso é novidade. A maioria das mulheres aqui fala inglês. E antes do projeto ser inaugurado, elas passavam a maior parte do tempo em seus quartos. A iniciativa proporcionou a elas muito mais do que apenas comida. Elas cultivam frutas e vegetais que são difíceis de encontrar nas lojas. É também uma oportunidade para que elas conheçam novas pessoas, compartilhem ideias e técnicas. Assim, ficam mais confiantes. Elas economizam dinheiro, aprendem sobre questões ambientais, fazem exercício. Há muitos benefícios. Mas é no almoço ou no jantar que o resultado pode ser comprovado, quando as famílias saboreiam uma refeição com um gosto bem caseiro. E aí, abriu o apetite por saber mais? Então é só aproveitar toda essa oferta de cultura à sua volta e saborear as curiosidades de cada comida. Então sirva-se à vontade. E até o próximo tigre. Tchau. 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 Tchau.